Você sabia que além de ser destaque com a indústria de ouro, móveis e alimentos, Itabaiana também se destaca com a indústria de alumínio? Essa panela, por exemplo, que você encontra em qualquer supermercado, você sabia que foi feita aqui na cidade de Itabaiana? A Alumínio Serrano tem 23 anos de história e uma trajetória que dá gosto de se ver. Vem comigo conferir um pouquinho sobre como é a produção de panelas e outros itens indispensáveis aqui na cidade de Itabaiana. A Alumínio Serrano foi a primeira fábrica instalada no Distrito Industrial de Itabaiana e os seus produtos, dentre panelas, formas, copos, bacias, entre outros, tem lugar certo nas prateleiras de todos os supermercados e lojas de utilidades da cidade serrana, bem como em estabelecimentos de todo o Nordeste. Eu me chamo Ivonete Andrade Maciel, sou do Alumínio Serrano, proprietária da indústria do Alumínio Serrano. Eu junto com meu filho, Adson, antes éramos três, Adilson, meu esposo que faleceu há 11 anos atrás, e a ideia do Alumínio Serrano surgiu de meu maridão, certo? Nós fomos um passeio e lá em São Paulo ele conheceu uma indústria de panela. Como estava perto dele se aposentar, ele disse, olha, vou colocar lá em Itabaiana, que é uma novidade. E o pessoal aqui é muito empreendedor da nossa terra e veio, comprou todo o maquinário, assim, deu na cabeça dele, deu aquele chalo, ele foi, comprou todo o maquinário e trouxe três funcionários de lá na época de São Paulo para ensinar o pessoal aqui em Itabaiana. Eu até então, eu era professora, na realidade, na época eu era professora. E aí, ele montou a fábrica, né, e daí surgiu essa ideia de nós termos essa fábrica aqui em Itabaiana. Passando os tempos, minha esposa adoeceu, veio a falecer, e daí eu tomar conta, já estava aposentada, e eu junto com o meu filho, que era um dos também sócios, e tomamos conta. No momento, eu tenho nove funcionários, certo? A nossa produção é boa, graças a Deus, hoje, devido à tecnologia, ao avanço da nossa tecnologia, nós temos hoje máquina, que eu vou apresentar aqui a vocês, que ela é computorizada, o menino vai, faz o programa e aí já sai a panela, 55 segundos, 60 segundos, e aí já sai a panela, entendeu? E temos as partes manuals, que são os tornos antigos, manuais, e a prensa. Então, são esses três estilos de peça, de equipamentos, que nós trabalhamos. Nós vendemos aqui no nosso estado, todo o nosso estado, nós vendemos o nosso produto, estado da Bahia, parte da Bahia e parte de Alagoas. Com relação ao produto que mais é vendável aqui na nossa fábrica, é o Temozinho, Cuscoizeiro, certo? É a mercadoria que é mais vendável, depois dele vem a chaleira, vem o papeiro, vem a frigideira, vem a panela e vários itens, que nós fabricamos vários itens, assadeira, formas de bolo, N, nós temos uma gama de produtos aqui na nossa fábrica, que depois eu vou passar para vocês. E é uma coisa que me fascina demais, é isso, é a questão de estar com o público, com o cliente, o dia a dia, e levando sempre a nossa mercadoria. Eu acredito que se eu sair para vender, qualquer coisa, não é assim, é porque é de mim, nasce de mim, entendeu? Isso aí, de chegar ao cliente, de vender o produto ao cliente, de tratar bem o cliente, porque isso aqui é uma roda. Eu tenho que tratar bem ele, entendeu? Chegar a ele, tratar bem, mostrar a ele o que mais sai. Você não tem que vender quantidade, você tem que vender qualidade e aquilo que gira para o seu cliente. E é isso que eu prezo muito aos meus clientes, porque eu dependo muito deles. Eles é que é o meu mestre maior aqui na minha fábrica. Eu dependo dele. Como o cliente final também, o meu cliente vai depender do cliente final dele. Entendeu? Então, isso tudo é uma roda. E eu procuro sempre estar na melhor aproximação com o meu cliente, que é o meu mestre maior, o meu maior consumidor. Quer saber como uma panela é feita? Primeiro, a placa do alumínio é colocada na máquina para dar forma e o tamanho da panela. Em seguida, é feita a etapa do polimento, depois o lixamento, colocação de alças e, por fim, a embalagem. Depois disso, a panela está pronta para venda. Os produtos do alumínio serrano estarão expostos na segunda Expo Indústria e Comércio e Serviços. E a empreendedora responsável por gerir a indústria ressalta a importância do evento. A Expo Indústria aqui vai enaltecer muito a nossa cidade de Itabaiana. Primeiro, porque abrange não só as cidades circunvizinhas e do estado, mas de outros estados. E isso leva o nosso nome. Apesar que nossa cidade já é uma cidade super, super conhecida. Foi de Itabaiana, onde você foi, até fora do Brasil você vai e encontra o Itabaianense. Itabaianense, entendeu? E que é nós mesmos, nós mesmos é que levamos isso. Nem precisa ter a questão de televisão, de rado. O nosso eu, o nosso Itabaianense, sempre ele é o boca a boca, é quem leva a nossa cidade. E com a Expo Indústria, isso ainda facilita mais. Porque além de levar, o cliente, o povo vê o nosso produto lá fora. Entendeu? Isso é que é bom. Então, por quê? Porque eles vêm, vêm, vê a olho nu e vê o que é, o que nossa Itabaiana prestigia para todo o estado de Sergipe, para todo o Brasil e lá fora. E de 28 a 30 de abril, toda a produção industrial, comercial e de serviços itabaianenses será destaque na segunda Expo Indústria, que acontecerá no Shopping Feixoto. E você é convidado a marcar presença e prestigiar esse evento. Ô minha gente, vocês todos estão convidados, não só o nosso pessoal de Itabaiana, cidades circunvizinhas do nosso estado, fora do nosso estado, não é? E todo o nosso Brasil. Estão convidados para vir conhecer, apreciar os nossos produtos, que a nossa indústria favorece a todos vocês. Muito obrigada, estou aguardando, estou contando com todos vocês. Certo? Tamo junto. Tchau, tchau.